Fala aí, guys! Beleza? Bin chegando na área. E, galera, segundo vídeo da série de Trader Life Simulator. No primeiro vídeo, nós montamos a nossa loja. Chegou um empresário novo na cidade, o Bin, e... Ficou meio bagunçado, assim, né? Botamos comida junto com detergente, com ração de cachorro. Ficou tudo meio bagunçado. Então, o objetivo desse vídeo aqui é um só. Eu quero organizar melhor o nosso mercado e comprar duas prateleiras daquelas que tem dois lados, que a gente consiga botar todos os produtos de limpeza de um lado e todos os produtos comestíveis do outro. E vamos utilizar aquela nossa prateleira que sobrou, aquela antiga, pra botar as rações de cachorro, tudo relacionado à pet. Beleza, galera? Então, objetivo simples, vamos pro jogo. Beleza, galera? Então, aqui, vamos continuar nosso jogo. Eu já percebi aqui que a gente precisa fazer xixi e urgentemente tomar banho. Só que nós não temos um lugar pra tomar banho ainda. Então, bora fazer xixi aqui. E o primeiro objetivo agora é comprar um chuveiro ou algo do tipo. Não sei se é chuveiro ou banheira. Então, nós precisamos ir na loja de imóveis. Onde fica a loja de imóveis? Loja de imóveis aqui. Então, vem reto, dobra aqui, dobra aqui, dobra aqui. Perfeito. Bom, eu tenho... Nossa, eu não tenho dinheiro pra isso. Agora ferrou. Vamos ver se dá pra tirar empréstimo do banco. Nossa, vai começar a feder daqui a pouco. Será que o pessoal fica meio com nojo? Não fica... Não fica perto de você? O que acontece se você ficar... Se você atingir 100? No seu... Contador de sujidade. Sujidade é uma palavra estranha. Transfira dinheiro ou faça um empréstimo. Ok, dá pra fazer empréstimo, então. Fala aí, maluco. Manda um dinheiro aí pra mim. Pedir empréstimo, mil. Porra, mil é bom. Eu posso pagar. Tá, é isso. Já ganhei dinheiro. Nossa. Como é que eu pago esse empréstimo agora? Será que vão... Vão vir cortar meus polegares se eu não pagar? A loja tá vendendo. Vende aí pra nós. Opa. Opa. Sobra aqui. Nossa, eu nem vi como é que tá o carro. Isso precisa de gasolina. Será que dá pra ver nesse painel aqui? Acho que tá bom, né? Acho que é pra cá. Loja de imóveis. São oito da manhã. Temos bastante tempo pra vender aqui. Ó. Pagaram meu trabalhador. E também pagaram empréstimo. Ô caramba. Recem pediu, já tô me cobrando. Tô com menos cinquenta no banco. Tenho que ir lá pagar. Ah, beleza. Aqui, ó. Banheira. Quanto custa? Duzenta e cinquenta. Ô louco. Não tem um chuveiro aí? Uma coisa mais barata? Acho que não. Todas elas são o mesmo preço. São. Vamos comprar. E vamos lá tomar um banho. Já vai começar a feder. Caramba. Sem eletricidade. Cortaram minha luz. Caramba. Começou a ficar complicado o jogo. Tem que tomar banho primeiro. Por tomar banho tem que comer um cachorro quente. Já vai eu gastar todo o meu dinheiro e comida. Parece que eu tô imitando a vida real já. Isso aí, atendente. Vai vendendo aí que... Nossa, sem eletricidade ia ficar... Você precisa se limpar. Ia ficar... Chato, né? Se... Tivesse frigorífico. Nossa, agora eu não consigo correr. Eu não consigo correr porque eu tô sujo. Qual é a explicação? Apague as contas de eletricidade usando seu laptop. Tá. Ah... Beth. Vou botar banheira onde? Aqui, será? Acho que sim, né? Beleza. Vamos tomar um banho. E... E é isso. Será que tamo aqui? Vamos mijar. Vamos mijar. Beleza. Agora eu vou pra loja. Resolver as tretas da eletricidade. Caramba, não é fácil eu ser empresário. E aparentemente eu preciso botar dinheiro no banco também. Vamos ver se o rapaz aqui vendeu bastante coisa. As frutas estão aqui. O café tá quase acabando. O sabão em pó também. Aqui tem chocolates. Beleza. Vamos ao que interessa. Vamos apagar a luz aí. Interessante que os computadores funcionam ainda. Apagar conta de eletricidade. 150. Ah, eu tenho que ter dinheiro no cartão ainda. Desgraça. Vamos no banco. Fala aí, rapaz. Passa aí. Vamos ver. Quanto que vamos passar pro banco. Eu preciso pagar 50 pro funcionário. 50. Eu vou botar já 200 aqui. Pra dois dias. Ah, transferir. E pro cartão. Ah, não dá pra ser da carteira direto. Então, vamos botar mais 100 aqui. Transferir. Agora tem 250 no banco. E do banco pro cartão, vai 150. Transferir. Então, eu tenho um dia pra pagar o funcionário. Caramba, eu fiquei só com 400. Não tá fácil. Tem que comer também. Pegar uns dois cachorro quente aqui. Me ver uns dois cachorro quente aí, amigo. Sem milho. Beleza. Já vou, já vou pagar as contas. Interagir. Ah, apagar conta de eletricidade. Ó, acender a luz. Show. Será que eu boto pagamento automático? Não, eu vou botar isso aqui só quando eu comprar os frigoríficos. Ainda não. E vamos ver quanto tem no caixa aqui. Já vamos retirar. 398. Aí, vamos comprar. Vamos comprar comida. Será que eu compro comida? Sim, preciso. Na verdade, tem bastante, né? Vou comprar só o que falta aqui, ó. Acho que eu vou comprar... Vou comprar só uma coisa pra botar aqui. E uma coisa pra botar aqui. Senão, também... O dinheiro vai todo. Eu não vou conseguir montar o meu... Comprar minhas prateleiras. Vamos ver o que tem como promoção no mercado do Jaber. 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 Sei lá. Até agora o que eu posso dizer é o único ponto negativo desse jogo, pra mim, tá sendo a falta de algumas traduções em português. Não que eu sinta falta, na verdade. O meu inglês tá tranquilo pra se virar, mas o problema é que... Eles traduzem algumas coisas erradas, aí fica confuso. O que que é isso? O que que é... Sei lá. Beleza. O que que vamos botar lá? Aqui tem uns enlatados aqui embaixo. Vamos ver. Esse aqui tá o preço... Não mudou nada o preço. 55. Quero pegar uma promoção bem boa. 55. Tá caro. Esse aqui a gente ganha 4. Esse aqui tá bom demais o preço. O que que é isso? É... Beans. É... Feijão. Beleza. Feijão. Aceitamos. Como é que eu abro a porta aqui? Dá pra só 4 caixinhas também. Não vou... O que mais aqui com preço bom? Tá caro. Tá caro. Café. Tá caro. Refrigerante tá no preço. Pasto de dente tem bastante lá. Produtos de limpeza. Esse aqui tá um preço bom também. O que que é? Stoilet Clean. Isso aqui é... É... Água sanitária, né? É o preço. É o nome. Vai. Isso é isso aqui mesmo. Talvez mais uma coisa. Eu não quero ficar gastando muito dinheiro. Macarrão não. Nutella. Aqui farinha nós não temos na loja. Mas também não tá. Uma promoção muito boa. Óleo de cozinha. Olha esse óleo de cozinha aqui. Tá um preço bom pra caramba. 700. Tá bom. Vamos mais uma coisa aqui. Chocolate. Preço alto. Preço alto. Essas coisas aqui eu não tenho. Eu não tenho onde expor ainda. Aqui do frigorífico eu não posso. Isso aqui é muito pouca diferença. Esse chocolate aqui tá bom o preço. Mas eu tenho... Ah, eu tenho desse aqui lá na loja. Esse aqui eu não tenho. Isso aqui é o que? Tá caro. Tá caro. 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 Bom preço. Sua 23. É, acho que é isso aqui agora. E chega. Por hoje a gente não compra mais nada. Como é que tá o carro aqui? 81, 81. Tá ótimo. Bora trabalhar. Ainda bem que a cidade também é pequena. Dá pra gravar bem o local das coisas. Ah, tem bastante prateleira aqui na rua ainda. Tá aqui mesmo. Vai vendendo aí. Pô, qual será que é o nome desse cara? Chamei de Ramon. Bom dia, Ramon. Pô, bom dia não só. 3 da tarde já. Já sem acordei, pô. Ah, aqui tem mais uma prateleira também. Então vamos começar pelos biscoitos de chocolate. Acho que dá pra botar aqui embaixo. O que tinha aqui já acabou. Caramba. Biscoito de chocolate. Deixa eu botar aqui. Também acho que a gente não precisa usar todas as caixas, né? Tudo que tem na caixa. Eu vou guardar essa caixa ali. Aqui no canto e quando a gente quiser mais, a gente pega feijões. 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 Onde eu posso botar o feijão? Aqui do lado da comida de cachorro. Ah, por enquanto é o que temos. Vamos botar em cima mesmo. Óleo de cozinha grande. Ah, esse aqui vai ser grande. Vou botar aqui. Ah, é diferente o olho. Sabia que tinha um olho diferente, né? Tá, também não precisamos usar tudo. Isso aqui é produto... Olha que bizarro! O negócio sai pra fora da label. Produto de limpeza para a casa de banho. Produto de limpeza geralmente eu quero botar aqui embaixo. Ah, é água sanitária. Tem dois tipos também. O negócio que vai aonde? Ah, é na frente mesmo. Beleza! Quanto que tem uma aqui? 926, eu acho que uma prateleira já dá pra comprar. Não sei quanto que é aquela prateleira, mas... Porra, não deve ser mais do que mil. Muito divertido esse jogo. Mas se é na vida real, a gente não quer trabalhar, né? No batata frita. Pô, mas tem um monte de batata frita lá, tão querendo o que? Qual é esse, gente? Beleza, onde é que estão as prateleiras? Quanto custa o frigorífico? Só pra saber. 750, ó, eu já poderia comprar um... Não, é essa aqui que eu quero. 750. Nossa, essa aqui completa o nosso objetivo. Então o negócio... então o novo objetivo é... Comprar ela, organizar e comprar mais produtos. Bora! Pô, o Mokado tá com fome já de novo, velho. Parece eu mesmo. Ó, começamos a vender bastante, hein? O negócio é ver lá no laptop também, que lá tem as reclamações dos clientes, o que que tá faltando. E vamos começar a investir nisso. Se tiver um preço bom, claro. Beleza. Onde que eu quero botar essa prateleira? Acho que aqui fica legal, né? Nossa, tem muito espaço aqui pra gente fazer um... Um mercado. Da hora. Olha que da hora. Será que eu boto bem aqui? Ah, ficou da hora, hein? Vou botar todos os produtos de limpeza do outro lado. Começando pelas fraldas. Pô, não dá pra botar lá em cima. Essa fralda vai aqui. O que mais temos de limpeza aqui? As pastas de dente. Pastas de dente vai ser na prateleira de cá. Tá tudo aqui na frente. E a azulzinha aqui do lado. Porra, tá ficando bonito isso aqui, hein? Tá tudo aqui. Agora, papel higiênico. Papel higiênico mais pra cá. E olha que doido aqui... Olha que doido aqui, o papel higiênico ultrapassou... Os limites da física. Tem mais lá em cima, aqui, olá, ficou estranho aqui, beleza, então, porra acabei de encaixotar tudo isso aqui, que saco, tô começando a ficar chateado de ter que trabalhar, vou botar aqui, não vale a pena botar na frente, senão depois a gente não consegue botar atrás. Vende aí, Ramon, isso aí. Deixa eu ver aqui. Nossa, ficou feio isso aqui. Já anoiteceu, caramba, já são 10 da noite. Já vou pra casa dormir também porque não vale a pena ficar aqui arrumando as coisas, porque é tempo que a gente tá parado e não tá ganhando dinheiro. Vou atravessar aqui mesmo. É, agora tudo fica mais fácil, né, porque acordando de manhã dá pra... Quer dizer, antes de dormir faz xixi, toma banho, que é o que a gente tem que fazer na vida real também, né. E quando acorda, come alguma coisa, faz aquele jejum intermitente, fecha a porta pra não entrar ladrão. Dá uma mijadinha e toma um banho. Beleza, e agora o mais importante... Você pode começar a comprar eletrônicos assim que tiver 50% de classificação na loja. Onde é que vem a classificação? Será que é aquela estrelinha que tem? Eu nunca entendi o que era aquela estrelinha. Mas é interessante. Montar um setorzinho assim, mais eletrônico, fazer tipo um Walmart da vida. Vou dominar essa cidade aqui. Caramba, tá chovendo. O Ramon já abriu o shopping. Shopping não, ó. Mercado. Vamos lá. Beleza, vamos continuar nossa... Nossa organização aqui. Ok. O que é que vai ser agora? Isso aqui. Vai aqui. Isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Beleza. Tem mais alguma coisa de limpeza? Acho que não, né? Beleza, já temos o nosso lado de limpeza. Isso aqui são olhos. Então, vamos organizar agora os olhos. Virado para o cliente, obviamente. Isso aqui. Isso aqui fica ali. Isso aqui aqui. Isso aqui. E aquela prateleira que sobrar ali eu vou usar para... Ficou feio. Vou usar para botar as coisas de cachorro. Agora aqui temos o molho. Caramba, ficou... O negócio ficou flutuando lá. Molho de tomate. Estrada... Oh, paguei trabalhador. Vou botar mais dinheiro no banco. Também vou parar de ficar organizando tudo certinho assim. Porque o pessoal tá comprando, né? Tá desorganizando tudo. Agora eu sei como é que o pessoal que trabalha no mercado se sente quando tem alguém... Desorganizando as coisas que eles arrumaram. Eu sou um, meu Deus. Eu desorganizo tudo que os pobres coitados fizeram. Nossa, essa prateleira aqui atrapalha. E aqui... O último... Acho que eu vou botar aqui mesmo. Espaguete. Quando é que eu comprei esse espaguete? Vem saber que eu tinha espaguete. Vou esconder esse papel higiênico aqui. Mas tem um refrigerante indicado. Os refrigerantes eu vou organizar tudo embaixo. E já tem que comprar mais. É umas garrafas pet, mas só barulho de vidro. Olha, o cara reclamou de batata frita. Achei de batata frita aqui mesmo. Tirando. Beleza. Agora o açúcar. Agora o açúcar. Vai aqui em cima também. Beleza. Caramba, tá ficando com cara de loja isso aqui mesmo. Vou botar em cima. Não tem como botar em cima. Não tem como botar em cima. Tá. Estou bem. Aqui agora é o lugar da comida de cachorro. Então... Só começar a pressa aqui. Pra que que eu vou usar essa mesinha aqui, eu também tenho que pensar nisso. Caramba, eu não consigo botar aqui em cima, ela é aqui mesmo, ó, flutuando. Isso aqui é o que? É o feijão. Feijão vai ser aqui em cima também. Caramba, difícil controlar esse negócio aqui. E a partir de agora eu não vou tirar tudo das caixas. Vou começar a deixar as caixas lá no fundo pra ir repondo mais tarde, o que que foi acabando. Amêndoas! Isso aqui me parece mais um snack, eu vou ir junto com as batatas fritas aqui. Caramba, como eu tô orgulhoso. E agora o ultimo pode ser aqui em cima mesmo. Que que é isso aqui gente? Calda de galinha, nem lembro de ter comprado isso. E é o ultimo. Beleza, aqui tem ração pra cachorro. E essa mesinha eu faço aqui com ela. Posso deixar ela? Não sei, vou deixar aqui ó. O que que eu vou botar nela eu ainda não sei. Beleza galera. Temos então o nosso objetivo concluído. Produtos de limpeza de um lado. Comida de outro. E as partes de animaizinhos de estimação separadinho. Então, o objetivo do vídeo foi alcançado. E vamos caminhar pra mais objetivos pra serem alcançados nos próximos vídeos. Mas esse aqui vai ficando por aqui mesmo. Galera, se curtiu o vídeo, curte no virtual também. Vai lá e clica na sinetinha lá. Sinetinha não. No joinha. E clica na sinetinha também. Se inscreve no canal aí pra dar aquela força. E se você já é inscrito, muito obrigado. E até a próxima. Valeu.